Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Maurício Pellegrini. Seja bem-vindo, professor Pellegrini. Obrigado, professor Funari, pelo convite. O professor Pellegrini tem uma trajetória interdisciplinar, porque ele fez graduação na Universidade de São Paulo em Ciências Sociais e depois seguiu aqui no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, na área de História Cultural, no seu mestrado. E é um estudioso de diversos temas relacionados à vida social, mas mais especificamente, uma das suas especialidades, que é o tema da nossa conversa de hoje, é Michel Foucault, um grande filósofo e pensador francês, e num tema pouco explorado e que hoje vamos aprofundar um pouco, que é a relação entre Michel Foucault e a Revolução Iraniana. Então, eu gostaria de começar com essa contextualização, porque o Irã vivia sob um regime autoritário do Shah, apoiado pelos Estados Unidos, na década de 70, e aí há uma rebelião, digamos assim, de fundamento religioso, que acaba estabelecendo um regime que está lá até hoje, primeiro pelo Itaulá Comeini, depois por outros líderes religiosos, e nesse momento, na década de 70, o Foucault tem uma atuação como uma espécie de repórter, e tem uma atuação interessante aí. Então, eu gostaria de perguntar isso, agora entrando no vivo da questão, quer dizer, como é que há esse interesse? Porque o Foucault, muitas vezes, é associado à crítica da sociedade contemporânea, da sociedade ocidental, ele é um crítico da nossa sociedade, digamos assim. E, no entanto, aqui nós estamos lidando com um caso que é uma sociedade diferente dessa que ele está acostumado a analisar. Então, eu gostaria de como é que chegou a isso e o que podemos esperar de um tema como esse. Tá, muito bem. Bom, como o senhor falou, em 78, havia uma revolta popular contra a ditadura do Shah Reza Pahlevi, que estava no poder desde a Segunda Guerra, desde mais ou menos 1941, que ele tinha assumido o poder no lugar do pai dele. Então, era uma dinastia no Irã. E, em 78, começou a ter um movimento popular que não era só religioso. Na época, ele era apoiado pelas mulheres, pelos comunistas, pelos partidos liberais, toda a sociedade inteira se uniu no movimento contra essa ditadura do Shah. E aí, depois, posteriormente, a Revolução acabou dando lugar a um regime, como o senhor disse, teológico do Reato Alakumeni. E o Foucault, na verdade, ele viajava muito. Principalmente durante a década de 70, ele esteve no Brasil, ele foi para o Japão, ele foi para a Polônia, ele foi para a Tunísia. Então, ele, embora ele fosse crítico da sociedade ocidental, ele sempre teve interesse em outros tipos de sociedade. Então, ele viajava muito, ele conhecia muito vários outros países. E ele recebeu um convite do editor do jornal italiano Corriere della Sera a escrever uma coluna, a ter uma coluna semanal, mensal. Ele falou, não, não quero uma coluna, eu quero fazer reportagens. Então, ele reuniu uma pequena equipe e foi para o Irã, porque o Irã, então, durante esse ano de 78, estava no noticiário do mundo inteiro, principalmente na França, na Europa inteira, só se falava do Irã. O que está acontecendo no Irã? De onde vem esse movimento popular que engloba uma sociedade inteira contra uma ditadura que era apoiada pelos Estados Unidos? Inclusive, o próprio Shah havia sido recebido naquele ano pelo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e foi saudado como um dos grandes defensores dos direitos humanos. E, ao contrário, essa sociedade não se via representada por esse ditador, e ela falava, não, nós somos contra esse regime autoritário. Então, o Foucault renou uma pequena equipe e viajou até Irã em setembro e novembro de 78. E é importante ressaltar que, logo que ele chegou, assim, no momento do ápice da revolta, porque pouco antes, não lembro exatamente o dato, mas foi chamado Sexta-feira Negra, em que o regime do Shah atirou contra a multidão e matou cerca de quatro mil pessoas. Então, o Foucault chega logo depois disso, então, os desânimos estavam bastante exaltados, e ele começa a fazer as entrevistas dele na população. Então, ele viaja a diversas cidades do Irã, ele vai para Teirã, vai para Qom, vai para outras cidades, e ele entrevista diversas camadas. Ele entrevista o movimento religioso, ele entrevista os funcionários públicos, entrevista comunistas perseguidos, líderes do exército, etc. Então, ele quer entender de onde vem essa revolta. E, aí, justamente, digamos assim, um tema que se desenvolve na sua pesquisa, na pesquisa sobre o Foucault, é a questão da espiritualidade política. Então, eu gostaria de ouvir justamente porque, como eu havia mencionado de início a questão do aspecto religioso, que, como você disse, é uma apenas das componentes, embora depois ela se tornará dominante, mas o fato é que era apenas uma das componentes. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a espiritualidade política, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Tá, é um tema bastante difícil, mas é o que chama realmente a atenção. Esse tema do Foucault é revolucionário indiana foi muito pouco discutido na bibliografia dos comentadores de Foucault. É um tema que passa à margem, assim, ninguém quer falar muito, principalmente por causa da polêmica. É um tema difícil, primeiro, pela forma dos textos, que são artigos de jornal. Então, não tem um tratado, não tem uma análise. São artigos de jornal que saíam no jornal italiano mesmo, semanalmente. Então, é um tema que passou à margem também pela polêmica, que na França o Foucault foi muito criticado, ele chegou até a ser agredido na rua, ele foi xingado por esse envolvimento. Mas, na bibliografia, justamente o que chama a atenção é a espiritualidade política, que foi o tema que os comentadores, em geral, acabaram ressaltando. Por quê? Porque no corpus teórico foucaultiano é a grande novidade, é um tema que ele não tinha falado ainda. Então, quando ele vai lá falar sobre o Irã, um tema inovador é esse, a espiritualidade política. É um tema que a gente fica confuso, mas o que é isso? E na minha dissertação, ao fazer essa análise, eu distingui três vertentes dessa espiritualidade política. Uma histórica, outra religiosa e outra subjetiva. Então, por que histórica? Porque ele diz, ele tenta aproximar o movimento iraniano com outros movimentos em que a religião teve um papel de luta política contra governos. E ele diz que no Renascimento, isso na Europa acontecia muito. Então, ele cita os anabatistas em Munster, cita os presbiterianos de Cromwell, etc. Então, ele fala, quando a religião exerce um poder, uma influência... Um poder catalizador. Exatamente. Que dá ao povo o ânimo para se rebelar contra um governo que ele considera injusto. E no Irã, ele tem uma particularidade que é o muçulmano... Eles são muçulmanos xiítas. Então, é diferente dos outros muçulmanos sunitas, que é a maioria. Então, ele tenta entender, mas qual é a particularidade desse xiísmo? E ele, falando com diversos ayatolás, com diversos teólogos xiítas, etc. E com alguns filósofos franceses, inclusive. Ele percebe que o xiísmo é uma religião de revolta. É uma religião que dá aos seus fiéis um ânimo para se rebelar. Então, todo o governo para o xiísmo, todo o governo político, ele é considerado injusto. Então, o fiel xiítas, ele sempre é desconfiado em relação a esse governo. Então, ele diz, bom, então, essa religião tem um quê de revolta. Mas o mais importante, porque ele fala de espiritualidade e não religião. Porque ele não fala numa igreja, numa liderança, e sim numa força interna. Então, daí vem a outra dimensão, que é a subjetiva. É uma religião que pede que as pessoas se modifiquem a si mesmo. Então, cada revoltoso também tinha que fazer um trabalho de si sobre si, para modificar primeiro a sua relação com o mundo, com a religião, para aí poder depois lutar contra o regime político. Agora, justamente esses três aspectos da espiritualidade, como é que a gente pode relacionar justamente a essa análise de mais longo prazo que o Foucault desenvolve também com relação ao Ocidente? Porque justamente ele faz uma reflexão sobre as mudanças, digo, da maneira de gerirmos a sociedade, de governamentabilidade. Governamentalidade. Governamentalidade. Ou seja, como nós nos governamos no Ocidente. No entanto, aí ele está retomando esses temas do protestantismo, do início da Era Moderna, temas que outros estudiosos, Weber e outros, foram principalmente alemães e de língua inglesa, que agenciaram nesses movimentos a modernidade. Que não é exatamente o ponto de vista de Foucault, mas aí há uma, é esse que é o ponto, há uma simbiose, num certo sentido, porque ele está centrando a atenção no poder de rebelião desta espiritualidade, da espiritualidade em certos momentos da história. E também no Ocidente, no caso do século XVI. Então, aí o que eu perguntaria é se, nessa sua ida, nessas suas reportagens ao Irã, se nós não poderíamos dizer o seguinte, que nós não podemos olhar para essa época, para essas circunstâncias, de uma maneira teleológica, sabendo o fim da história. Quer dizer, o fim da história foi que um regime teocrático se implantou, mas isso é algo que não estava dado naquele momento. Então, é isso que eu te pergunto, quer dizer, em que medida nós não podemos ver aí na análise do Foucault uma espécie de um germe de uma ideia de revolução nesse mundo oriental, que ele talvez até esperasse, talvez até almejasse, e que nós muitas vezes nos turvamos o olhar por estarmos já sabendo um final da história que foi diferente. Exatamente. A polêmica em geral é isso. Várias pessoas, vários comentadores, etc., criticam o Foucault dizendo assim, mas ele não percebeu no que ia dar a revolução, não percebeu que o Ayatollah ia criar um partido teocrático, ia governar, fazer uma ditadura ainda pior do que a ditadura do Xá. Mas, exatamente, quando o Foucault chegou lá no Irã, não existia esses dados de antemão. Então, todo mundo era, todas as pessoas eram contra o regime do Xá. Então, as mulheres, o movimento feminista, que depois acabou sendo perseguido, então todas as mulheres tiveram depois que usar o véu, etc. Mas as próprias mulheres eram contra o Xá. Os comunistas, os comunistas que iam sido perseguidos pelo Xá, também apoiavam o movimento religioso. Então, ele vai fazendo uma análise bem fina, e ele vai dizendo assim, só que todas essas facções, elas se colocaram atrás, por trás do movimento religioso, por quê? Porque o movimento religioso conseguia unir o povo. Então, eles diziam assim, bom, agora a gente se une aos religiosos, e depois eles saem de Sena e a gente toma o poder. E aí, sejam os comunistas, sejam os liberais, etc. E no final acontece o contrário. O Ayatollah que acaba tendo a força maior e conseguindo conquistar o poder dali. Então, realmente, o Foucault, quando ele chega no Irã, tudo estava em aberto, a análise dele tenta mostrar todas as diversas forças, e a polêmica maior foi em torno disso. Por que ele não viu? Mas, na verdade, ele viu uma coisa que muitos não viam. porque, até então, pensava-se em ditaduras militares, como no Brasil, na Argentina. Então, diziam, a maioria dos analistas diziam assim, bom, agora vai sair o Shah e vai se criar uma ditadura militar, porque era um dos maiores exércitos do mundo, o exército do Irã. Então, era de se esperar que ele tomasse o poder. E ele falava assim, não, quem vai tomar o poder são, a força maior da revolução é religiosa. É, porque é interessante essa observação sua, que, justamente, hoje, novamente, o olhar teológico parece uma consequência natural, mas, na verdade, a contraposição que havia era entre capitalismo e comunismo. Sim, que era o alge da Guerra Fria. É, então, portanto, a grande novidade ninguém viu, na verdade. Como você está falando, talvez o Foucault tenha visto mais. E o Foucault, em algum momento, ele fala bem claramente, assim, a religião muçulmana vai se tornar a mais importante na geopolítica mundial a partir de então. Ele diz que essa é a primeira grande revolta islâmica, e ele fala que o islamismo vai modificar completamente a geopolítica mundial. E, desde então, é isso que a gente tem visto. E, talvez, aí, também, essa ligação que ele fez entre esse momento e as revoltas protestantes no início da modernidade, se nós formos imaginar que essas, falamos em revoltas protestantes, mas são 200 anos, né? Isso foi 200 anos, não foram 30 ou 40 anos, né, em que houve essa transformação. Então, talvez a observação do Foucault tenha que ser observada também num âmbito de espaço de tempo muito mais amplo do que essas décadas que estamos vivendo. Olha, professor Pelegrini, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque são termos como esse que muitas vezes são pouco explorados e que podem servir a muita confusão, águas turvas, porque as pessoas têm uma imagem muito superficial de uma questão como essa. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Eu que agradeço, professor Funari, pelo convite, para poder falar um pouco sobre esse tema que, realmente, no campo teórico focoteano é muito pouco explorado. Então, minha intenção sempre foi essa, tentar desfazer alguns maus entendidos a respeito desse tema que é tão interessante e, ao mesmo tempo, tão desconhecido. É, parabéns pelo pioneirismo, professor. Bem, eu gostaria de lembrar a todos que este programa, assim como todos os outros Diálogos Sem Fronteiras, eles estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV. E, com isso, eu agradeço a todos e convido ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Tchau, tchau.